E continuando com a cobertura do assunto bombástico do dia, que são as novas informações sobre o esquema de vendas de joias de Bolsonaro, envolvendo Mauro Cid e agora o seu pai, trago pra você os últimos vídeos com informações do momento. Na verdade, em vez de matérias, dessa vez eu vou trazer as próprias reportagens da Globo News e da CNN com os complementos de informações, porque é tudo muito dinâmico, gente, olha, tá ao vivo, o tempo todo despejando informação e até de uma forma robinhundística da notícia, eu venho trazer pra você dos ricos para nós, os pobres, porque eles têm acessos, inclusive, a documentos que não dão pra gente ler. Como, por exemplo, o documento que permitiu todas essas buscas e apreensões hoje, dando detalhes de por que as operações estariam acontecendo. E eu vou te antecipar coisas bombásticas aqui. Você verá eles falando que no documento consta que o avião, segura, segura, segurou? O avião The Fucking Presidencial foi usado pra traficar a muamba roubada da presidência pra botar na conta de Bolsonaro. De que o pai de Mauro Cid realmente recebia esses dinheiros e que ele, inclusive, fazia parte ali do mostruário. Tira foto, manda foto do objeto, leva lá, recebe, passa pro Bolsonaro, inclusive, sabendo do crime. Há detalhes que mostram que eles sabiam como fazer pra passar o dinheiro pela conta abaixo do radar do COAF. Que é a boa e velha técnica do fracionamento. Vai passando depósito de 100, de 80, de 50, quis passar de 1 milhão, aí soa o alarme mais rápido. Pai do Mauro Cid, general do exército brasileiro, quem diria, quem diria que o general faria isso, né? Baixa a mão, você não conta porque você não confia mesmo em general. Vou trazer pra você também a informação de que o pai do Mauro Cid até aparece em uma das fotos, que pedem pra ele tirar lá a foto da muamba e o reflexo pega ele. Cara, a coisa tá muito ruim pro exército e pro Bolsonaro, né? Então você tá chegando agora pra esse canal, nunca me viu, é um prazer ter você aqui. Senta o dedo no like, deixa seu comentário aí na área de comentários pra que as pessoas possam dar boas-vindas a você. E vamos começar escutando aqui, então, a Daniela Lima com um pouco mais de detalhes. Às 7h30 da manhã, quando houve a confirmação de que a Polícia Federal tinha batido, inclusive, na Vila Militar, onde o pai do Mauro Cid, o general Cid, tem casa em Brasília, né? Ou seja, num território de Forças Armadas, a PF foi lá pra fazer a busca e apreensão. Havia certo temor sobre qual era o tamanho dos indícios que se tinha pra uma ação. Olha, gente, ó, faz muito tempo que não tem batida na casa de general de quatro estrelas pra pegar caso de agora, né? O que se tem, gente, são indícios de corrupção, de lavagem de dinheiro, de descaminho de patrimônio público. Bom, eu liguei pro ministro da Defesa, ministro José Múcio Monteiro, consegui falar com ele por volta de 8h40 da manhã. Ele tava desembarcando no Rio de Janeiro, onde daqui a pouco, às 11h, vai ter cerimônia de lançamento do PAC com o Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele me disse, olha, eu estou pousando agora, acabei de saber, eu perguntei, ministro, alguém avisou o senhor antecipadamente dessa ação em cima de um general da Reserva Verdade, mais de quatro estrelas? E ele disse, não, não soube de nada, estou tomando pé agora. Mas só faltava agora o Dino avisar um milico de que vai ter batida na casa do milico, sendo um milico de Bolsonaro, né? Não é o momento de dar mais vacilo do que os que já foram dados. E eu vou, em sequência, tentar entender qual é o tamanho da coisa e falar com os comandantes das Forças Armadas. Eu falei, o senhor teme algum tipo de represália, de desconforto, de desatino ou desenrosco, né, nas relações entre governo, Forças Armadas e polícia e Forças Armadas? Ele disse, o meu trabalho é evitar exatamente isso, o meu trabalho é evitar uma crise, assim que eu tiver todos os elementos, a gente voltar a falar. Só que, a partir daí, foi ladeira abaixo. E está muito claro, como o Valdo disse, gente, que o que se sabe nesse momento é mais do que suficiente para embasar. O pai do CID, general de quatro estrelas, fazia venda de presentes dados ao Estado brasileiro para Bolsonaro nos Estados Unidos. Inclusive, falava em repassar. Aqui ainda um relatório muito matinal, lá no começo das operações, mas eu deixei para que vocês vissem a reação do Múrcio, ministro da defesa, né, o Milico. Outro Milico que já devia ter saído de sua posição. A partir desse e do próximo vídeo, já tem mais detalhes, mais aprofundamentos. Você veja que aqui, ela está dando grande detalhe de que já tinha ciência de que realmente o pai do Mauro Cid estava envolvido. Mais adiante, você verá até que não foi só um Rolex, como foi falado. Foram várias joias, tinha uma cadeia sistemática de vendas de presentes em que o Mauro Cid, pai, era um dos vendedores da vitrine, vamos dizer assim. E aí, o que entrou e o que saiu da conta? Então, o general Cid recebeu R$ 1.949.000.000 e enviou R$ 1.965.000.000. Quero dar uma informação importante, ó, lá no blog vocês têm todas as informações, QR Code na tela também, e quero dar uma informação, já chamar a Dani para conversar, que é o seguinte, Dani, nesse relatório tem algo que chamou bastante a atenção dos investigadores, que é o seguinte, além do valor ser atípico e não bater com o patrimônio, com o valor do salário do pai do Mauro Cid, que é um salário de R$ 28.000.000, eles também encontraram o seguinte, chamou a atenção do COAF que eram todos repasses fracionados, repasses de R$ 152.000.000 ao todo, Leilani e Dani, e eles faziam, gente, um fracionamento de até R$ 3.000.000, valor sempre chegando até R$ 3.000.000, não ultrapassando, porque dessa forma você faz a transferência, só que não é obrigado a dizer por quê. Aquele fracionamento que a gente sabe que o COAF já vai ali seguindo a pista. E aí o COAF diz o seguinte, chama essas transferências de unilaterais, fala que o pai do Mauro Cid fez essas transferências para as próprias contas, de uma forma fracionada, com valores até R$ 3.000.000 e conclui. Esse tipo de ação, de fazer transferência fracionada, impede saber qual é a real origem e o destino dos recursos. Então a gente vê novamente um fracionamento aí, só que nessa investigação das joias e esculturas, é tanta coisa nova, viu, Dani? Muito bem. Então esse fracionamento, pelo que eu estou entendendo aqui, inclusive, é um fracionamento para receber o dinheiro do exterior, para que você não precise declarar a origem. Até R$ 3.000,00, é relativamente fácil receber esse dinheiro de fora. Quando passa disso, você tem que dar nota fiscal, tem que explicar, e se começa a fazer mais de uma vez, ele já vai cair na malha fina da questão do contrabando, da lavagem de dinheiro e tudo que realmente eles estavam fazendo. Por isso fracionava. Entre os conjuntos de joias que o pai de Mauro Cid, a pedido do filho, vendia lá nos Estados Unidos, eles tentaram vender aquele conjunto, tem tanta coisa aqui. De joias masculino, né? Foram duas esculturas de barco e palmeira, dourazos, que foram recebidas por Bolsonaro no dia 16 de novembro de 2021, no encerramento do Seminário Empresarial Comercial Árbre Brasil em Bahrein. Aí esse material foi enviado para lá, foi enviado para os Estados Unidos, como você citou aí, foi no avião presidencial. No avião presidencial. Presidencial. Olha só, gente, no avião foi dia 30 de dezembro, está aqui o trecho. Você ainda acha que a cocaína encontrada no avião foi por acaso? Olha só, um acidente de ter pegado a cocaína. Logo no começo do governo Bolsonaro, eles tentaram usar o avião presidencial como um sistema, uma linha de tráfico de drogas mesmo. Por que você desconfia disso? Porque é o que eles fazem, crimes. O Bolsonaro é um miliciano. Os milicianos que ele defende traficam drogas sim, importam e exportam. Aqui lá foi só incidente não. É para que tenham pegado aqueles 30 e tantos quilos de droga, desde o primeiro dia está se utilizando da diplomacia, da liberdade da diplomacia do avião, para levar e trazer droga para fora. Quando pegou, eles pararam. Ou se pararam, né? Talvez sofisticaram o sistema. A segunda polícia federal foi transportada no avião presidencial no dia 30 de dezembro de 2022 e que Mauro Cid Barbosa, em unidade com seu pai, procuraram vender nos Estados Unidos. E também estavam Osmar Crivaletti e Marcelo Câmara. Ou seja, sabe aquela suspeita que a gente tinha? Primeiro só porque tem tanta coisa, gente, que está difícil falar. A gente organiza aqui. Antes de falar do reflexo da imagem. Agora fica tudo explicado. Lembra aquela correria para liberar aquele conjunto de joias em Guarulhos? Perfeito. Por quê? Era para colocar no avião. Nesse avião. Era para colocar no avião, gente. Está na cara. Porque várias joias foram nesse avião para os Estados Unidos. Então, esse conjunto foi para lá. Não foram vendidas. Eles tentaram vender no dia 3 e 4 de janeiro de 2023. Chegaram nos Estados Unidos e tentaram vender já o material. Só que aí, descobriram que eram folheadas em ouro. Não era de ouro. Isso não tem valor. Aí não conseguiram vender. O general Lorena, pai do Mauro Cid, decidiu fotografar as esculturas dentro de uma caixa. Sabe o que aconteceu? O reflexo do rosto dele saiu na caixa. Aí a peça está aqui. Mauro Cid sendo identificado pelo reflexo dele na caixa. E aqui o gran finale, que é essa tal dessa imagem. Uma das imagens que está no processo. Que o próprio pai do Mauro Cid fez de os objetos que ele estava tentando vender. E que pegou ele. O maior estilo de quem faz aquelas selfies no banheiro. Com a parte de trás descoberta. Dá uma olhada. Gente, vamos pedir aqui para a Vivi Mello colocar para a gente aqui, junto com o Gasperoni, a imagem que a Dani tinha citado. Que era o que a gente queria ver. Que é essa daí da página 13. Olha lá. Essa é a tal da imagem. Você vê aí uma espécie de porta-joias vermelho com umas portinhas de acrílico. Que eu imagino que não deve ser acrílico, porque isso seria joia de pobre. E aí você vê o cara aí tirando a foto, com o celular na mão, apontando. Ele reflete bem aí na parte que é acrílico ou vidro. E é o pai do Mauro Cid. Vamos ver se tem mais alguma outra foto. O Valdo falou dessa imagem. E está aí, agora a gente vê a imagem. Quando o Valdo falou que é o reflexo do Mauro Cid. Essa é a digital do Mauro Cid, pai, na venda desses objetos. Tem o reflexo dele, gente, nessa embalagem. Quando você fecha bem a imagem, você consegue ver o reflexo da pessoa que está tirando a foto. Essa é a pessoa que está se autoincriminando. Fazendo, deixando provas contra ela mesma nessa imagem aí. Quando ele, então, fotografa a joia que ele quer vender. E depois, na página 15, se a Vivi puder mostrar também. A gente tem a outra coisa que a Camila e o Valdo trouxeram. Que é a tal da palmeirinha. Que não foi vendida porque era apenas folheada a ouro. Não era ouro maciço. Essa daí, então... Mais um objeto. Era um sistema, né? Inclusive, eu imagino que possa ser qualificado como formação de quadrilha aqui. Era um sistema permanente. Apropriação de bens públicos. Contrabando para o exterior. Venda ilegal. Evasão de divisas. E lavagem de dinheiro. É um monte de crime aqui. Um monte de crime. Então está aí, ó. É um objeto de menor valor que não foi nem vendida porque não valia a pena. E a palmeirinha, curiosamente, ela está dentro da caixa de joias onde aparece o pai do Mauro Cid flagrante. Gostou? Esse é o Brasil. Se liga aqui no canal, se inscreve, comenta, faz com que esse vídeo circule porque tem mais informações para trazer para você. Sim, à medida que a grande imprensa for tendo acesso a esses relatórios que são sigilosos, nós vamos trazendo para você aqui no canal. Até mais.